A Comissão Especial da Câmara, que acompanha as ações de combate ao câncer, debateu em audiência pública a compra, distribuição e gestão dos medicamentos para a doença. A diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida atribuiu a falta de remédios contra o câncer a problemas de planejamento. Como é feito hoje essa distribuição dos medicamentos? Faça uma licitação com planejamento de compra a cada 12 meses, compra-se um lote de medicamentos, divide-se esse lote, esse quantitativo entre todos os pacientes, enquanto a próxima compra não é realizada. Mas como fica o acesso do paciente aos medicamentos que são de uso contínuo? Essa metodologia de aquisição causa falhas enormes e um delay cruel para o paciente que fica desassistido por um, dois e até três meses, interrompendo o seu tratamento. Para a representante do Ministério da Saúde, parte do problema se deve ao desabastecimento provocado pela pandemia da Covid-19. A gente teve um impacto muito grande da pandemia, que além de gerar, ter trazido uma escassez nos insumos farmacêuticos ativos, uma dificuldade na logística, porque as fronteiras foram fechadas e até há pouco tempo atrás muitos medicamentos que são importados, eles tinham que ser trazidos para o Brasil de navio, o que deixava a logística ainda mais demorada. Os representantes dos oncologistas e da indústria farmacêutica defenderam a compra centralizada de medicamentos contra o câncer pelo governo federal. Outro modelo que talvez seja mais viável no nosso país é a aquisição centralizada de medicações de alto custo com distribuição pelo Ministério da Saúde às unidades da federação. O poder de compra, o poder de negociação do governo federal poderia ser utilizado para fazer uma negociação de um custo menor dessas terapias de alto custo e o governo poderia disponibilizar créditos destes produtos para as unidades federadas, para que isso pudesse chegar aos pacientes central. Eu não vou afirmar que compra centralizada pode ser a solução, mas definitivamente compra centralizada pode melhorar muito o que a gente tem hoje. A gente pode simplesmente utilizar a mesma metodologia que é utilizada para outros componentes dentro do Ministério para a oncologia, por que não? A questão logística no Brasil é sempre uma desculpa. Ah, vivemos num país continental, ok, mas existe solução e a vacina, a pandemia mostrou isso. O doutor Paulo tem razão, para comprar melhor é melhor centralizar, se você compra uma quantidade maior pelo governo federal você tem a possibilidade de baixar esses preços, o acompanhamento desse estoque também de forma virtual, isso é fundamental e isso tudo com certeza vai estar aí na propositura de futuros projetos de leis que já estão sendo elaborados. A deputada Silvia Cristina disse que vai avançar em seu relatório com sugestões para evitar a falta de medicamentos contra o câncer. A gestão propriamente do serviço público, ela precisa existir, por quê? Existe um protocolo de tratamento de uma doença que é tão traumática na vida de tantas pessoas, inclusive já passei por isso e sei seriamente de tudo que a gente fala, daquilo que nós discutimos, que nós não temos mais espaço e nem tempo de ainda receber reclamações de que estão faltando medicamentos.